Salve, salve galera! Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Buzz Compression compressão em grupos ou compressão em Buzz muita gente tem dúvida como utilizar o compressor em um Buzz Channel quais são os compressores que a gente pode utilizar, por que utilizar um compressor em um Buzz Channel e até mesmo o que é um Buzz Group, Buzz Channel, Buzz Group na verdade galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe essa nomenclatura Buzz, BUS ou BUSS que se refere a um agrupamento de canais então quando eu estou trabalhando com um grupo, se eu der um Ctrl G no Ableton e juntar os canais aquilo pode ser considerado um Buzz ou eu posso direcionar através de um Send e pegar um grupo de canais e direcionar para um outro canal isso também é considerado um Buzz e o grande negócio é que eu posso fazer manipulações em um grupo de canal com diversos plugins por exemplo, equalizador, compressor e por que eu vou querer colocar um compressor no meu grupo de bateria, por exemplo, no meu grupo de kick e baixo por alguns motivos primeiro é que a gente coloca todos os integrantes daquele grupo em um único limite é como se eu colocasse um monte de pessoas de diferentes tamanhos essas pessoas tem 1,75m, 1,60m, outro tem 1,90m, outro tem 2,10m, esse é grande o outro tem 1,55m e eu coloco todas essas pessoas em uma sala em que o teto tem somente 1,70m imagine só, o que acontece as maiores, o cara de 2,10m vai ter que ficar abaixadinho o cara de 1,55m vai ficar com uma folguinha de 15cm e o cara que tem 1,70m não vai precisar se mexer ele vai ficar certinho ali então quando eu coloco um compressor num grupo eu estou adicionando a este grupo um limite dinâmico para que os picos não ultrapassem esse limite e assim eu consigo uma massa mais sólida com mais headroom que é o espaço entre os picos e o 0dB então isso me garante uma maior consistência e à medida que eu reduzo alguns picos me sobra headroom, eu aumento o voluminho às vezes um pouquinho da turma inteira ali fica todo mundo um pouquinho mais nivelado e isso acaba promovendo o efeito cola mas não é só isso a gente usa no Ableton, por exemplo, o Glue Compressor mas pode ser usado qualquer compressor para essa função, tá? não é só o Glue, não é só o Cytomic que pode ser usado para essa função pode ser virtualmente qualquer compressor a grande diferença do Glue Compressor é que ele emula um compressor analógico que tem lá suas características ele evidencia alguns harmônicos ele não é tão transparente então ele não simplesmente faz aquele efeito de reduzir a dinâmica mas ele também enriquece alguns harmônicos de uma maneira sutil mas isso pode ser conseguido com qualquer outro compressor qualquer não, mas com vários outros compressores eu estou aqui no Logic e eu vou pegar minha bateria muita gente me pergunta também, muita gente não mas algumas pessoas já me perguntaram isso se o kick deve ser colocado no mesmo grupo da bateria ou no grupo do kick do baixo eu gosto de deixar o meu kick isolado com o baixo porque o kick o baixo no tipo de música que eu produzo ele faz um casamento ali muito louco então eu gosto de deixar o kick separado junto com o baixo mas você pode deixar com a bateria sem problema, tá? depende daí do jeito que você produz então eu tenho aqui a minha batera aqui no Logic eu posso direcionar essa batera toda para um bus ou eu posso agrupar que nem no Ableton eu vou fazer o direcionamento então eu vou selecionar todos os canais aqui vou apertar X se você usar o Ableton no UsoLogic não se preocupa, tá? foca no conceito aqui foca no conceito do bagulho e aí eu vou pegar aqui já está direcionado para o bus 3 eu vou direcionar todas para o bus 4 todas, todas para o bus 4 beleza então aqui esse é o canal esse canal aqui que é esse aqui no final esse alce 4 aqui toda a minha bateria vai passar por esse canal aqui antes de ir para a saída então se eu colocar e esse canal é esse mesmo que está aqui se eu colocar agora um compressor nesse canal pode ser qualquer compressor então o que você precisa se ligar é o seguinte quando você coloca um compressor no grupo de canais ele estava batendo aqui menos 13 o grupo todo, né? logo que eu coloco o compressor ele foi para menos 9 então você tem que ficar ligado nisso e fazer o gain staging aqui ele faz isso esse aumento de volume não está tendo compressão nenhuma não está tendo nada aqui ele simplesmente aumentou o volume porque ele tem essa parada chamada auto gain então eu vou desligar isso agora a mesma coisa está desligado, está desligado não está acontecendo nada então o que eu vou fazer nessa bateria aqui? alguns princípios que a gente tem que entender aqui para fazer a compressão em grupo primeiro, primeiro princípio precisa ser sutil e como assim vai ser sutil? como eu garanto a sutileza na compressão em um grupo? observando esse gráfico aqui que é o gain reduction gain reduction gain reduction é a redução de ganho é quanto de fato o compressor está comprimindo quantos dBs ele está retirando dos picos mais altos do meu grupo então nesse caso aqui o gain reduction está no zero o ratio para uma compressão em grupo geralmente você vai querer ratios mais sutis também 2 para 1 é ok se você faz um 4 para 1 já é uma compressão mais agressiva então eu gosto de deixar um 2 para 1 a maioria dos engenheiros vai recomendar 2 para 1 então não vamos ser o cara que quebra as regras nisso e o ataque a gente vai querer um ataque médio ora Eduardo o que é um ataque médio? o que seria um ataque médio aqui? entendo uma coisa mais ou menos de 0 a 10 é um ataque rápido mais ou menos de 10 a 30 é um ataque médio mais ou menos de 30 para frente é um ataque lento o release mais ou menos de 0 a 100 é rápido mais ou menos de 100 a 200 é médio de 200 para frente é lento mais ou menos isso, tá? então eu vou querer um ataque mais ou menos médio por quê? porque eu não quero matar muito os transientes eu quero ser relativamente gentil com os meus transientes porque se eu tenho um ataque muito rápido eu vou arredondar demais a track ela vai perder punch a minha bateria vai perder punch eu vou ter aqui mais ou menos uns 15, 20, 30 de ataque para permitir os meus transientes a passagem deles aqui pode ser sei lá talvez um 100 e aí eu vou ter uma redução de ganho aqui de mais ou menos 2 dB vamos ver na prática como é que fica então eu estou aqui com o meu ratio de 2 para 1 meu ataque está mais ou menos 25 o meu release está 50 mais ou menos vamos ver como é que fica isso puxei o threshold aqui para ter um pouquinho mais de compressão e aí esse compressor aqui ele ainda tem uma distorçãozinha esse soft aqui é legal é bem agressivo até não é tão soft não você vai ver a diferença inclusive ele aumenta bastante uma coisa sutil a gente não vai fazer nada muito agressivo o mesmo poderia ser feito com outros compressores como por exemplo esse vertigo da plugin Alliance da Brainworks na verdade então deixei aqui também um ratio de 2 para 1 ataque 30 release automático que é bem legal o release automático sempre funciona bem esse aqui inclusive estava no automático você percebe um pouco mais de controle né redução de dinâmica mesmo isso aí uma certa sutileza um efeitinho cola que você pode utilizar na sua bateria para controlar um pouco mais a dinâmica ganhar um pouco de headroom e consequentemente ganhar volume ganhar punch espero que você tenha curtido esse conteúdo se você quer saber mais sobre compressores eu quero te convidar para entrar no PME Club porque lá tem o curso a arte da compressão e esse é o curso mais zica que você vai encontrar sobre compressores no BR beleza a arte da compressão é um curso que cara tem tudo sobre compressores técnicas de compressão tipos de compressores circuitos de compressores e esse é só um dos mais de 25 ou 30 cursos que tem lá dentro do PME Club e tudo isso por uma pequena mensalidade nem vou falar quanto que é vou deixar o link aqui abaixo do vídeo você clica lá e o valor realmente não é um limite para você entrar na maior plataforma de cursos de produção de música eletrônica do Brasil tamo junto e até o próximo vídeo